As milhares de toneladas de pó de rocha que saem dessa empresa em Aparecida de Goiânia vão fertilizar o solo de lavouras em Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e parte do Tocantins. Depois que o produtor rural faz a compra, a assistência acontece da porteira para fora, aqui no escritório. Posso dizer que 80% do trabalho é feito direto do escritório, excepcionalmente quando há necessidade de uma análise mais profunda é que o nosso agrônomo ou um dos nossos correspondentes fazem o contato direto com o cliente. O trabalho já é feito pela empresa há cinco anos, mas foi principalmente na pandemia que não só esse, mas os escritórios voltados para o agronegócio deslancharam, onde o online ocupou boa parte do presencial. Hoje a gente fala em home office, hoje a gente fala em reuniões à distância e isso não é diferente no agro. No agro é utilizada a tecnologia, a gente faz videoconferências, a gente tem contato de meetings com os clientes, então é feito tudo daqui dentro do escritório. Outra tendência de mercado é a junção de atendimentos no mesmo lugar. Isso porque cada vez mais o produtor rural não quer perder tempo contratando serviços em diversos lugares. É por isso que este escritório de advocacia voltada para o agro, que existe há 38 anos, decidiu expandir a área de atuação. O escritório está buscando diversificar, abrindo um braço de consultoria, trazendo equipe multidisciplinar, não só com pessoas do ramo jurídico, mas com contador, com parceiros engenheiros agrônomos, zootecnistas, na parte de gestão, justamente para entregar algo completo, focado no negócio do produtor. O crescimento das empresas nessa área exige cada vez mais. Tem três pilares que a gente trabalha muito forte, que é o negócio, o patrimônio e a família. Família ninguém deixa de ser, os irmãos vão continuar sendo, o filho vai continuar sendo. Patrimônio tem aqueles, os herdeiros que são garantidos por lei. Agora no negócio, aí precisa do sucessor mesmo, quem quer pegar no chifre do boi, quem quer assumir responsabilidade. E para isso, o escritório hoje, nesse braço de consultoria, ele consegue auxiliar. O Domingos é advogado na área do agronegócio e destaca o crescimento constante do setor, que é um ótimo nicho de mercado para novos profissionais, que podem começar sem grandes estruturas. Mas boa tecnologia é fundamental. A gente acredita que houve uma evolução muito grande de 20 anos em apenas dois anos de pandemia. A tecnologia estava aí, mas a sua utilização não tinha sido tão difundida assim. Hoje a gente vê que o cliente prefere o atendimento pelo telefone deles, não mandando mensagem pelo aplicativo que a gente manda mensagem, envia arquivos. Por esse lado, a economia ganhou muita dinâmica de trabalho com o avanço da tecnologia nos últimos anos. Tchau, tchau.